Alô Brasil! Vai começar a festa! Canta Santa Cruz! Canta meu gigante, encanta! Sua fauna, sua flora me seduzem É lindo deslumbrar tanta beleza Nas terras de Santa Cruz E o índio, o índio desfrutou com sabiência Das nossas riquezas naturais Do chão que o africano cultivou Plotaram vissórios cabezais Lá se foi o pau-brasil, homem branco explorou Ouro e pedras preciosas, bandeirante encontrou Lá se foi o pau-brasil, homem branco explorou Ouro e pedras preciosas, bandeirante encontrou É tempo, é tempo de tecnologia O progresso se alastrou A máquina substitui o homem É a era do computador Na arca, na arca do sonho viajei Reconstruí, acreditei E logo eu criando e reciclando Pra um novo milênio acordei Pra um novo milênio acordei E hoje, hoje é dia de festa Eu também quero brincar com meu amor Meu pavilhão é paz, é esperança De um futuro promissor Ó meu Brasil, 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 ó meu Brasil Quinhentos anos de riqueira Pror da salles, um grito de alerta recuou Em devesa da Mãe Natureza Agora canta, canta meu gigante, canta Vamo lá, Santa Cruz Agora sua ponte, me seduzem Que maravilha, que maravilha Período Deus nunca planta beleza Nas terras de Santa Cruz O índio destrutou com sabiência Das nossas riquezas naturais Do chão que o africano cultivou Brotaram bisós os camisais Assim foi o pau-brasil Homem branco explorou Homem pedras preciosas Bandeirante encontrou Assim foi o pau-brasil Homem branco explorou Homem pedras preciosas Bandeirante encontrou É tempo de tecnologia O progresso se alastrou Beleza, beleza A máquina substitui o homem Nem tudo, nem tudo É a era do computador Na arca Na arca do sonho viajei Vamos lá, gente Reconstruí, acreditei Que lá vou eu criando e reciclando Pra um novo reino acordei Beleza, beleza Pra um novo reino acordei E hoje? Hoje é dia de festa Eu também quero um novo reino acordei Só no coisadinho Meu pavilhão é baixa e esperança E um futuro promissor Meu Brasil Um grito de alerta ecoou Em defesa da mãe natureza Meu Brasil Brasil, 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 Brasil барий back Quinhentos anos de riquezas Um grito de alerta ecoou Em defesa da mãe natureza, meu Brasil, 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 oh meu Brasil Quinhentos anos de riquezas, um grito de alerta ecoou Ai meu Deus Em defesa da mãe natureza, meu Brasil, 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 oh meu Brasil Quinhentos anos de riquezas, um grito de alerta ecoou Avante Brasil Em defesa da mãe natureza